Na região onde eu moro tem uma mulher muito fofosa Além de ser bonita também é muito gostosa Quando ela passar na rua deixa o povo doidão Com o pulo empinado, com aquele rebolado Deixa a gente de tensão Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Segura garoto Eu já pensei falar com aquele avião Pra me dar uma chance pra matar a minha paixão Pois eu tenho certeza que ela é mal amada Pois quem ela namora de amor não sabe nada Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Ei companheiro, mas é muita areia pro seu caminhão Mas eu vou falar com ela Na região onde eu moro tem uma mulher muito fofosa Além de ser bonita também é muito gostosa Quando ela passa na rua, deixa o povo doidão Com o pulo empinado, com aquele rebolado Deixa a gente de tensão Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Eu já pensei falar com aquele avião Pra me dar uma chance pra matar a minha paixão Hoje eu tenho certeza Hoje eu tenho certeza que ela é mal amada Pois quem ela namora de amor não sabe nada Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Eita mulher boa, eita tentação Você é o remédio para o meu coração Ei, mas é muita areia pro seu caminhão Mas eu vou falar com ela Olha o forró da rapariga Segura Gosto já uma rapariga Pra curtir um forrozão Ela tem que ser doidona, gostosona Tem que ser um avião Ela tem que dançar forró Até o dia amanhecer Tem que beijar e namorar E fazer amor pra valer Vou levar ela pra casa Pra ser a minha mulher Pois ela é a rapariga Que todo homem quer Alfredo e seus teclados Alfredo e seus teclados Ao vivo Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Tem que beijar e namorar E fazer amor pra valer E fazer amor pra valer Vou levar ela pra casa Pra ser a minha mulher Pois ela é a rapariga Que todo homem quer Que é esse forrozão 88276715 O DDD é 33 E essa aqui é pra homem apaixonado Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero ser seu namorado Se eu apaixonar Você tudo em mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero sentir seu calor Sem o seu amor Quero você pra mim Eu quero ser sua paixão Se dá meu coração Quero você pra mim E quando me beijar na boca Quero você louca E amor por mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero ser seu namorado Se eu apaixonar Você tudo em mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero sentir seu calor Seu amor Quero você pra mim Eu 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 quero ser seu namorado Se eu apaixonar Você tudo em mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero sentir seu calor Seu amor Quero você pra mim Eu quero ser sua paixão Da meu coração Quero você pra mim E quando me beijar na boca Quero você louca De amor por mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero ser seu namorado Se eu apaixonar Você tudo em mim Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Eu quero sentir seu calor Seu amor Quero você pra mim Mas eu quero você pra mim Mas eu quero você pra mim Alô Zé Mariornelas Alô vereador Deó Alô povão de Matinga e de Muraninha Ó a música do Ibu Segura! Meu amigo Zé Maria Escuta o que eu vou falar Eu hoje estou aqui Para te cumprimentar Você e seus amigos Que esta festa criou Com trabalho e carinho Dedicação e amor O povo de Matinga E o povo de Muraninha Se encontra no Ibu Fazendo aquela farrinha Curtindo pra valer Esta festa maravilhosa E coro todos cantam Eita festa gostosa Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz A festa mais linda e gostosa Do vale do Nucuri Do vale do Nucuri Segura a galera Oi bu, ei! Batinhense e o Muraniense De São Paulo e BH Da linda Bahia E de outros lugares Vem todos para o Ibu Os amigos Os amigos encontrar E coro todos juntos Começam a cantar Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Deixa aqui o meu abraço E a minha gratidão A esse povo querido Que mora no meu coração Que Deus lhes abençoe E lhes dê muita vida Pra sempre estaremos juntos Nesta festa querida Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Os patinhenses, uraniense De São Paulo e BH Da linda Bahia E de outros lugares E de outros lugares Vem todos para ebu Os amigos encontrar Em coro todos juntos Começam a cantar Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso 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 Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Deixa aqui o meu abraço E a minha gratidão A esse povo querido Que mora no meu coração Que Deus nos abençoe Que Deus nos abençoe E lhes dê muita vida Pra sempre estaremos juntos Nesta festa querida Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Fica longe de você Eu sei que não sou capaz Ei bu, cê tá gostoso Ei bu, cê tá demais Eu não consigo ficar longe de você Alfreve seus teclados Ao vivo Segura galé Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Ela foi pra balada E me deixou só Só porque eu falei pra ela Que eu gosto de forró Lá no forrozão A gente não enjoa Só tem mulher bonita Aí eu fico de boa Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Eu gosto de forró Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Ela foi pra balada E me deixou só Só porque eu falei pra ela Que eu gosto de forró Pois lá no forrozão Pois lá no forrozão A gente não enjoa Só tem mulher bonita Aí eu fico de boa Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Eu gosto de forró Eu gosto de forró É uma dança gostosa Que a gente não dança só Alfredo e seus teclados Ao vivo Deixa o Paulo hidrar, Tomade O Paulo está duro, Kleber Camargo É por isso mesmo Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar A mulherava gritava Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar A mulherava gritava Deixa o Paulo entrar Alfredo e seus teclados Ao vivo O Paulo é nosso amigo É gente boa pra danar Pra onde a gente vai O Paulo também está Aí como numa festa Daquela de lascar Mas a dona da festa Não deixou o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Lá fora está chovendo e o Paulo vai molhar O Paulo está com frio, deixa o Paulo entrar O Paulo está duro, não tem grana pra pagar O Paulo está molhado, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar É, Alfredo, já vi que o trem vai dar confusão Se você não conversar com essa mulher Ela não vai deixar o Paulo entrar, não, hein? O Paulo está duro, velho, Camargo É por isso mesmo que ela tem que deixar entrar, coitado O Paulo é nosso amigo, a gente boa pra danar Pra onde a gente vai, o Paulo também está Aí fomos numa festa da guerra de lascar Mas a dona da festa, não deixou o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Lá fora está chovendo e o Paulo vai molhar O Paulo está com frio, deixa o Paulo entrar O Paulo está duro, não tem grana pra pagar O Paulo está molhado, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, deixa o Paulo entrar A mulherada gritava, deixa o Paulo entrar Deixa o Paulo entrar, comadre Deixa o Paulo entrar Alô galera, vamos lascar o bambu Segura! Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou No requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou No requebrado do bambu lascado O forró aqui hoje vai ser de lascar O povo tá chegando, já quer entrar O povo já chegou para dançar A nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lascado Morena chega aqui e vem dançar A dança do bambu lascado Florinha vem pra cá pra requebrar A nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, o requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Segura a galera! Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, o requebrado do bambu lascado Florena chega aqui e vem dançar, a nova dança do bambu lascado Florinha vem pra cá pra requebrar, a nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou, o requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado Essa é a dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado Segura o sapone Alfredo e seus teclados Em nova dimensão E Cléber Camargo na produção Eu vou cantar aqui agora Nessa festa de São João Eu quero ver todo mundo Dançando neste salão Essa é uma nova moda Para o forró esquentar Eu quero ver todo mundo Fazendo chinelo, chia Bote o chinelo pra chia Bote o chinelo pra chia Quero ver o chinelo, chia Até o dia clarear Bote o chinelo pra chia Bote o chinelo pra chia Bote o chinelo pra chia Até o dia clarear Até o dia clarear Alfredo e seus teclados Ao vivo Bote o chinelo pra chia Escuita comadre Segura a compadre Segura a compadre Segura a compadre Eu vou cantar aqui agora Nessa festa de São João Eu quero ver todo mundo Dançando nesse salão Essa é uma nova moda Para o forró esquentar Eu quero ver todo mundo Fazendo chinelo, xia Bote o chinelo pra xia Bote o chinelo pra xia Bote o chinelo pra xia Até o dia clarear Bote o chinelo pra xia Bote o chinelo pra xia Quero ver o chinelo chiar Até o dia clarear Bote o chinelo pra chiar Bote o chinelo pra chiar Quero ver o chinelo chiar Até o dia clarear Alfredo e seus teclados Telefone 88-19-28-02 O DDD-33 Boa, avião! Alfredo e seus teclados Ao vivo! Saí de casa pra dançar no forrozão Fui no forró de Alfredo que tem muita animação Quando lá cheguei, fiquei louco de tesão Pois a mulherada era uma esquadrilha de avião Chamei uma pra dançar lá no meio do salão As turbinas esquentaram, foi aquela sensação E o forró esquentou, começou a tremer o chão E o cantor cantava e no refrão falava Boa, 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 avião Boa, 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 avião Boa e força no meu coração Boa, 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 avião Boa e força no meu coração Alfredo e seus teclados 3, 3, 3, 8, 8, 27, 67, 15 Saí de casa pra dançar no forrozão Foi no forró de Alfredo que tem muita animação Quando lá cheguei, fiquei louco de tesão Pois a mulherada era uma esquadrilha de avião Chamei uma pra dançar lá no meio do salão As turbinas esquentaram, foi aquela sensação E o forró esquentou, começou a tremer o chão E o cantor cantava e no refrão ele falava Boa, boa, avião Boa, 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 avião Boa e força no meu coração Boa, 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 avião Boa e força no meu coração Alfredo e seus teclados Ao vivo Boa, avião Olha o levo, levo aí Acompanhei Ah, eu já não sei o que fazer Duro perrapado com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ah, 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 ah-lépo É tão gostoso Quando eu Ah, 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 ah-lépo Ah, eu já não sei o que fazer Duro pé rapado com salário atrasado Ah, eu já não tenho onde correr Já fui despejado, banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ah, 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 ah Fala, meu amor Alô, paixão, alô, paixão Somente nos teus braços que eu fujo da solidão Alô, paixão, alô, paixão Estou morrendo de saudade por você, meu gozão Quando eu estou distante não consigo me conter Pois a saudade é tamanha, só me fazendo sofrer Vou logo ao telefone, eu quero logo saber Por onde você anda e como está você Quando o telefone toca, que você vai atender Sua voz doce e gostosa me provoca a lhe dizer Alô, paixão, alô, paixão Somente nos teus braços que eu fujo da solidão Alô, paixão, alô, paixão Estou morrendo de saudade por você, meu gozão Quando eu estou distante não consigo me conter A saudade é tamanha, só me fazendo sofrer Vou logo ao telefone, eu quero logo saber Por onde você anda e como está você Quando o telefone toca, que você vai atender Sua voz doce e gostosa me provoca a lhe dizer Alô, paixão, alô, paixão Somente nos teus braços que eu fujo da solidão Alô, paixão, alô, paixão Estou morrendo de saudade por você, meu gozão Alô, paixão, alô, paixão Somente nos teus braços que eu fujo da solidão Alô, paixão, alô, paixão Estou morrendo de saudade por você, meu gozão A saudade por você, meu gozão E a todos os apaixonados Com esse arrochazinho gostoso Segura É pra você Moça, você me pergunta o que eu preciso O que eu preciso E esta canção Eu fiz em homenagem Aos nossos índios machagalim A todos eles Um abraço de Alfredo e seus teclados Ao vivo Seu jeito carinhoso Corpinho mimoso Jeito de mulher Olha tão parceiro De amor verdadeiro Que todo homem quer Em lugar nenhum Eu não encontrei Alguém igual a você Pois a sua beleza Te faz uma princesa E faz uma princesa E um bem querer Menina da aldeia Você é tão bonita E sandália de sandália de dedo E vestida de chinta Menina da aldeia de sandália de sandália de sandália de dedo 3, 3, 3, 9, 8, 8, 8, 27, 67, 15 É o papagaio para este show Seu jeito carinhoso Corpinho mimoso Jeito de mulher Olha tão parceiro De amor verdadeiro Que todo homem quer Em lugar nenhum Eu não encontrei Alguém igual a você Pois a sua beleza Que faz uma princesa E um bem querer Menina da aldeia Você é tão bonita De sandália de dedo Vestido de chinta Menina da aldeia Você é tão bonita De sandália de dedo Vestido de chinta Um abraço especial A nossa vereadora Maria Diva Na água boa A meu amigo Guigui A meu vereador Ismail Machagali E a todos os índios Machagali das aldeias Pradinho E água boa Um abraço cin department A minha pesca E a todos os índios E a todos os índios E a todos os índios